Tem competição nova no calendário nacional e acho que merece um pouco de esclarecimento. Chama-se Copa CBC-CBDA de Natação. Eu estive presente numa das reuniões da CBC com a CBDA e vi o nascimento, até o incremento da ajuda que a CBC está dando aos esportes aquáticos do Brasil. Começando pelas Águas Abertas, onde a CBC já realizava há dois anos a chamada Travessia Bahia de Todos os Santos, que era exclusivamente para os atletas de clubes filiados ao CBC este ano, ela vai acontecer novamente, sendo que ela será estendida, ampliada e aberta a todos os atletas participantes dos esportes aquáticos nacionais. Evidentemente, atletas que são filiados a clubes do CBC continuam tendo os benefícios e aqueles que não são filiados ao CBC têm que arcar com suas despesas, mas é mais uma competição dentro do calendário. Ainda dentro da CBC, ela vai aumentar o apoio aos clubes nas competições que no calendário nacional não faziam parte até a temporada passada. Estou falando do Troféu José Finkio e dos Campeonatos Brasileiros de Verão. Mas vamos falar exatamente do que é a Copa CBC-CBDA de Natação. Ela acontece em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de setembro, sexta e sábado, três etapas. Sexta, tarde, sábado, de manhã e de tarde. Ela reúne aproximadamente 200 atletas. Os nomes deles foram divulgados neste final de semana. CBDA publicou uma lista, uma extensa lista de atletas já com seus nomes e suas respectivas provas. Eu explico. Estes nadadores foram convocados de acordo com os resultados dos Campeonatos Brasileiros de Inverno. As categorias são Infantil 1, Infantil 2, Juvenil, que é o combinado entre o Juvenil 1 e o 2, e o Júnior, combinado entre o Júnior 1 e o Júnior 2. Foram convocados os quatro melhores nadadores de cada uma das provas que fazem parte da competição. 50 livres, 100 livres, 200 livres, 400 livres, 100 e 200 costas, 100 e 200 peito, 100 e 200 borboleta e os 200 metros. Com os quatro melhores nadadores convocados, todos estes atletas, independente de serem integrantes e clubes filiados ao CBC ou não, têm até o dia 31 de julho para confirmarem as suas presenças. No dia 31 de julho, a CBDA faz um rescaldo e aqueles atletas que não confirmarem presenças ou até mesmo recusarem o convite, a convocação para estar presente na competição, serão convocados os nadadores na sequência, ou seja, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo tempo, até que sejam completados quatro nadadores por prova. Importante se dizer de que os atletas que são filiados aos clubes CBC têm todas as suas despesas de viagem, hospedagem e alimentação cobertas pela CBC. Os atletas que pertencem a clubes não filiados, aí sim têm que arcar com as suas responsabilidades ou os seus clubes fazerem este pagamento. Na competição, todos os atletas que participam em todas as provas, os quatro nadadores vão ao pódio. Algo muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, com a Copa dos Campeões da FINA, onde nós tínhamos apenas quatro nadadores por prova. Vai ser a mesma coisa, sendo que dessa vez, ao invés do que aconteceu na Copa dos Campeões, onde só se premiava o campeão, na Copa CBC e CBLA, os quatro nadadores serão premiados. Mais um detalhe importante. Aos clubes que são filiados ao CBC e não tiveram atletas entre os 200 convocados neste final de semana, terão direito a um atleta chamado pelo sistema de universalidade. Estes clubes filiados ao CBC sem atletas convocados receberão comunicados da CBLA que poderão indicar, em qualquer uma das categorias, um atleta à sua escola, indicando, inclusive, as provas que ele deseja que este atleta participe. Este é o chamado critério da universalidade que garante a presença a todos os clubes que são filiados ao CBC. Clubes que não são filiados ao CBC só poderão estar presentes se seus atletas estiverem entre os quatro melhores convocados pela CBDA. Eu acredito que seja uma grande iniciativa. Acho que é uma nova competição, uma boa oportunidade. A CBC até fez questão que a competição fosse em piscina de 50 metros, porque está dentro da filosofia da CBC o desenvolvimento do atleta olímpico. Então, por exemplo, ela recusava que fossem colocadas provas que não são olímpicas e ela recusava, inclusive, que fosse disputada em piscina de 25 metros. O que incrementa o compromisso do esporte brasileiro no desenvolvimento dos valores olímpicos e, principalmente, com a expectativa de se criar esse processo de desenvolvimento para nos tornarmos uma nação mais competitiva nos Jogos Olímpicos. Eu acho que vai ser de grande valor, é de grande contribuição. No momento que nós vivemos com relação a todas as dificuldades financeiras e administrativas que vivem a CBDA, é um grande reforço para a natação brasileira. Os clubes devem valorizar muito isso. CBC garante que essa vai ser uma das melhores competições. O Geminautic União já está trabalhando para fazer essa competição. Uma grande festa, talvez a maior festa da natação brasileira de 2019. Fique ligado. E vamos prestigiar este evento que eu tenho certeza que vai trazer um grande benefício para a natação brasileira. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. Será sempre um prazer atender a todos. E estaremos em Porto Alegre, 21 e 22 de setembro, Copa CBC-CBDA de natação. A gente se vê. Até lá.